Bem-vindos à Comita Colorida! A receita que eu trago hoje vai levar estas bananas maduras. O que é que eu vou fazer com elas? Vou fazer um bolo de banana com aveia absolutamente delicioso. Um bolo sem glúten, sem açúcar refinado e sem laticínios. Também podem variar depois alguns dos sabores colocando canela ou não, pedacinhos de chocolate ou não, trocar até acrescentar outras frutas e este bolo ainda tem uma grande particularidade. Com os dias de calor não apetece acender o forno. Pois bem, este bolo é feito numa frigideira muito rápido, prático e fica uma delícia. Eu acho que vocês já querem saber a receita, não é? Então vamos à receita! Tchau! Tchau, 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 tchau!